Porque hoje é sábado, o último dia de uma semana maluca, final de agosto de 2020, não dá para ficar quieto, né? A história da humanidade continua. Ela mostra situações malucas que, podemos até dizer, configura um tremendo abacaxi, um pesadelo para todo mundo. A pandemia continua por aí. E fazer o quê, né? Nós temos que aprender a conviver com essas coisas. E com governantes malucos, é muito complicado pensar nisso tudo e saber tomar decisões. Mas, na verdade, está todo mundo confuso. Fazer o quê, né? É Natal, é novo. Como é que nós vamos enfrentar isso tudo? Vamos à questão mundial, agora, o grande desafio é a eleição norte-americana, a presidência da República. De um lado, nós temos o Donald Trump, um pinóquio monumental e perigoso. Se existe gabinete do malta ali, no outro Partido Democrata, que, às vezes, não representa grandes mudanças. Mas, provavelmente, o Joe Biden não será, não cultivará tanta violência, apesar dele, o filho dele vender armamentos. Negócio maluco. Mas, os americanos adoram a violência. Estava vendo um noticiário ali, CNN. É a luta, o tiro, a guerra. O palavreado americano é de violência. A polícia dos Estados Unidos deveria prender lutas marciais, saber enfrentar adversários sem dar tiro. E, acontecendo que, nós, lá, é um absurdo. O cara foi pegar uma faca também, depois de tentar separar a briga de mulher, até ele já estava pirada. A barulheira deveria ser infernal. Mas, poxa vida, os três filhos deles, pequenos, estavam dentro do carro. E o policial não teve inspiração nenhuma para conter o RecPlex, se não me engano. Não sei, acho que é esse o nome. Sem dar tiros. Ou ele deve gostar de dar tiro. O dedo dele, talvez, tivesse alguma doença que fizesse o dedo tremer no gatilho. Pra quê? Pra quê? Ninguém vai me convencer, jamais, que esse ato foi racional. Agora, mostra que os americanos não são racionais. Esse negócio de querer garantir a liberdade e a democracia no mundo inteiro gerou uma cultura belicista, armamentista, guerreira, que não faz sentido. Não faz sentido. É uma loucura. Um país com maiores recursos tecnológicos do mundo só pensa em dar tiro. E no Brasil, hein? Nós não podemos reclamar de nenhum outro país, né? A coisa não está fácil. Rio de Janeiro, para avaliar, produzindo políticos, é uma fábrica de políticos que... eu vou dizer o quê? O quê deles? A pior espécie, talvez. Ah, seja a palavra mais adequada. E o pior é que a cidade maravilhosa poderia ser radicalmente diferente. Não é, talvez, porque o... os ex-presidentes aí não nasceram no Rio, então não se preocupavam com as favelas cariocas. Aliás, nem com as paulistas. Nem com as gaúchas. O negócio é explorar a indigência intelectual, material. O grande fato positivo aqui foi a aprovação do Fundeb. Poxa, parabéns. Sensacional. Agora, a gente sempre tem medo da regulamentação, né? É óbvio que o pessoal do Nordeste vai usar sua influência para esse dinheiro ir para lá. eles que foram e que têm riquezas colossais. Inclusive, energia. E não tem o frio que existe aqui no Sul. Cara, ser miserável no Sul do Brasil é muito pior do que ser miserável no Agreste. Frio, chuva, enchentes aqui no Sul. Tem uma vantagem até, né? Cara, para sobreviver aqui não pode simplesmente fazer procissão. Mas foi uma semana complicada. E os índios, hein? Pô, eu acho que os índios deveriam até primeiro fazer uma comissão para mudar esse nome. Eles não são... eles não vêm da cara achar que eles eram indianos. Pô, era uma comissão, uma ONU, tal. Qualquer deles poderia ser importado da China. Assim, eles não usariam os adereços apenas e outras coisas importadas. ou dos animais silvestres. E a pior é que o incêndio na mata agora acabou com muitas fontes de penas, né? Eles vão sentir falta de penas. E... E a agroindústria, a famosa agroindústria, né? Ficou olhando impressionada essas... sojais, essas plantações de soja. Eles não vêm passarinho lá dentro. Por que será? O que que aconteceu com a fauna e flora que existia nesses lugares? Eu nasci em Blumenau há 70 e... quase 76 anos. Em outubro vai fazer 76 anos. Aquilo lá era um paraíso natural. Passarinhos, plantas, tudo ali nascia e era bonito. após fui para São Paulo, fiquei naquela floresta de concreto, pedra. Ele me dava tanta saudade de Santa Catarina que eu sonhava com a estradinha que é de Itajaí para Blumenau e que tinha um trecho coberto de bambus, se não me engano. E, finalmente, vim para o Paraná Copéu viajando pelo... por essa... esse estado que era uma floresta. A gente chegava a se perder no meio das estradas. Era linda demais. E tudo desapareceu para a gente poder exportar alimentos para a Europa, para a Ásia. E agora os europeus reclamam do que os descendentes deles fizeram aqui, né? Mas é óbvio, o clima muda. Muda, muda muito. Ah, tem uma massa de ar quente bloqueando a umidade em um, em três dias cai violentamente. Por quê? Ah, será que ninguém imagina por quê? Nós optamos por exportar minério, mas não assim, Chateaubriand e outros delinquentes da mídia. e não desenvolveram o Brasil industrialmente. Ah, aqui o povo é atrasado, não vai poder. Pô, lá em Santa Catarina a gente tem um exemplo clássico, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, de como uma sociedade pode ser industrial. então, estimularam a manutenção de uma subcultura. Pô, vem a Embrapa fez milagres, viabilizou aí a iniciativa privada. mas, óbvio, naquela época não havia ainda uma consciência muito forte das questões ambientais. e agora a gente fica aqui em Curitiba apavorado, será que vai ter água? Não vai? Vamos tomar banho? Não vamos. Ó, não desperdice água. Enquanto isso, tem uma barragem de Pará que está uma porcaria de uma barragem que vai ser inaugurada o ano que vem, faz 20 anos que está. Começou o projeto e vai entrar em operação só no ano que vem. Quer dizer, as diversas contestações à construção dessa barragem, esse DIC, nunca lembraram que ela faria falta. Bem, as nossas leis são idiotas mesmo. A lei 866 de 93, acho que é esse o número, não posso estar errado, sobre a regulamentação de um artigo da Constituição, ela matou a engenharia do Brasil. Matou. Então, o engenheiro medíocre ganhou um espaço muito grande e irresponsável. A Copel, a gente era obrigado a botar a equipe técnica para fazer o trabalho que era do empreiteiro. porque ele não sabia simplesmente. Ganhava o menor preço. E aí? E para terminar a obra? Para fazer? Fazer direito? eu já tive muita discussão com empreiteiro, com projetista, com industrial. Eu trabalhava na área de, trabalhei na área de testes e laboratórios, fiz mestrado, sei lá, diz até que era doutorado, né? e via o pesadelo de tudo que era feito. Como o Brasil tinha fama de ser terra de índio, né? Eles queriam vender qualquer porcaria para cá. Teve o Aliança para o Progresso, por exemplo. Nós podíamos comprar disjuntor a grande volume de óleo, coisa que nos Estados Unidos já não estavam mais usando. Levava um mês para regular aquela porcaria. seccionadoras e outras coisas, tudo mal feito, ruim. A indústria nacional, a indústria nacional mudava etiquetas ou fazia porcarias, copiava. Há vezes na FIEP até, um debate sobre industrialização. Era lá um famoso consultor, deve ser famoso, estava contratado, estava lá, dizendo que era mais barato comprar direitos, licenças de produtos do que desenvolveram aqui. Então, o nosso, o LAC, na época, não tinha, nem sabia direito como registrar patente. Quando eu assumi a presidência do Conselho do LAC, porque era diretor de operação. E fiquei surpreso de ver tantos anos em um laboratório e nenhuma patente registrada, duas, três, sei lá, quatro dúzias de pesquisadores, o que é que eles faziam? manutenção? A vida é assim, né? Nós estamos no Brasil olhando de binóculo aí o que acontece nos Estados Unidos, afinal, eles são uma superpotência, mandam no mundo. E os americanos seguem a lógica que eu vi. num filme do Street Channel, o Tesla foi cobrado, o Thomas Alva Edison um trabalho monumental que ele fez nas empresas dele, o Edison deveria pagar 50 mil dólares para o cara, e se recusou a pagar. Aí o cara olhou, pô, mas você disse que ia pagar? Pô, você tem que aprender a fazer negócio no modelo americano. Foi mais ou menos essas palavras. E assim é o mundo, né? Fazer negócios seguindo modelos para os outros ou para, em benefício. A Covid está abrindo a barriga da humanidade, mostrando que o egoísmo ainda é impera no mundo. Talvez isso não mude nunca e a humanidade desapareça muito antes do que poderia existir. Afinal, vivemos a lógica do cada um por si, os cariocas que digo. do que foi que foi o B que foi um por si. Obrigado.